Nós temos uma informação ainda sobre o nosso plantão policial aqui de Giruá, últimas informações dos últimos dias, né, Jogodói? Verdade, Marcio, antes disso, vou mandar um alô aqui, ó, nosso amigo aí, né, o pessoal da live que estão ligados, mas especialmente aqui, o Lúcio Batista, tá online, o Lúcio Batista que tá lá em Santa Maria, né, como havia anunciado já aqui, o Lúcio Batista tá lá em Santa Maria fazendo um curso, se especializando aí, né, pra trazer pra IALM Soluções, trazer novidades. Então, Lúcio Batista lá em Santa Maria, na Boca do Monte, abraço, Lúcio! É, o Lúcio aí que volta, retorna sexta-feira pra casa, tá pertinho, né, cara? Que questione. Tá dois dias, a mulher diz que não aguenta mais de saudade, né, tio? É. Bom, Angel, vamos trazer a informação aqui agora, então, sobre na área de segurança pública de Giruá. Já agradecendo, então, aí, ao comandante Tenente Rubem e demais integrantes aí da Brigada Militar aqui de Giruá. Aconteceu uma fuga de local de acidente na madrugada de domingo pra segunda, 1h50, né, Jogodói? Traz pra nossa informação. A Guarnição, dando a Brigada Militar, atendeu um acidente de trânsito com fuga do local de acidente na rua Carlos, em Gleitner. Envolvendo um veículo Sandero e um veículo Kombi. E também um terceiro veículo, uma caminhoneta, que segundo o trânsito estava fazendo cavalinho de pau no local minutos antes, né? É, Marcelo, tá aí, então, né, Tietchan? Isso no dia 17 de março, né, 17 de março, 1h50. Tu começou lá embaixo, por isso que eu não acompanhei. Então, já no mesmo dia 17 aí, vias de fato, como apareceu na sede do quarto pelotão, uma mulher para registrar a ocorrência de vias de fato e injúria contra seu companheiro. Diante dos fatos, foi contatado a DPPA de Santo Anjo, onde foi realizado o registro de ocorrência. E solicitado pela vítima as medidas protetivas de urgência, as quais foram encaminhadas via plantão do judiciário local. E ontem, ontem, à noite, né, Gio, teve um tentado de furto, é isso? É, um furto tentado, né, tentado. A Brigada Militar foi solicitada para comparecer na rua Alberto Pasqualini, onde foi tentado aí um furto. A sua instante visualizou uma pessoa conhecida do bairro, saindo do interior da casa, pulando uma janela. Relata que estava indo na residência de seu filho e, ao abrir a porta, percebeu o fato que, por hora, não deu falta de nada. Olha se deu. É, foi, gente. Na hora certa, né? É, chegou na hora certa. Que bom, né? São essas ocorrências que nós recebemos, então, do quarto pelotão aqui da Brigada Militar. Obrigado, mais uma vez, ao Tenente Rubens, ao Sargento Braga e também ao nosso companheiro aí, o soldado Bonfardini. E já quero relatar aqui, Márcio Silva, o ocorrido que aconteceu aqui no bairro Promorar, né? Atenção, bairro Promorar. Tem um rapaz aí, que eu não vou dizer o nome, que é conhecido já no bairro Promorar, que foi pego aí, foi quase pego. Porque se ele tivesse sido pego, ele não estava ali de pé. Em cima da casa do nosso amigo, do nosso companheiro aí, o André. O André é a dona Mari Cassiano. O rapaz subiu para cima do telhado, né? E o André e a esposa estavam dentro de casa, na cozinha, conversando. E ele se metava em cima do telhado aí, tentando arrombar aí. E a gente sorte que o André estava em casa, então viu. Mas um aviso, né? Ele já sabe quem é o cara. É muito conhecido aí, nesses tipos de furtinho. O André sabe, o André já avisou, né, tia? Então tá avisado, meu amigo aí, ó, que depois que o bicho pegar e a massagem sair de graça, azar, né? Porque se não dá de um jeito, vai do outro, né? Então tá avisado do nosso amigo aí, nosso ligeirinho aí da Promorar. Então tá aí, 11h10, então esse é o nosso plantão policial, aqui no município de Giroá.